Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde nós falamos sobre refrigeração, falamos sobre a palavra do Senhor, falamos vários assuntos aqui. Nesse vídeo, pessoal, bem breve, eu quero simplesmente agradecer primeiramente a Deus, segundo a minha família que me apoia, e vocês aí, inscritos do canal. Nós já estamos batendo a marca de 15 mil inscritos, queria agradecer demais a vocês, a quem curte, a quem compartilha, a quem se inscreve, a quem, sabe, apoia o nosso trabalho, viu, muito obrigado, esse ano foi um ano incrível, esse ano foi um ano incrível, e o ano de 2023, eu creio que vai ser ainda melhor do que você, do que eu penso ou imagino, Deus vai fazer muito mais, você crê nisso? Você crê que Deus vai fazer muito mais do que você pensa ou você imagina? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero agradecer ao Senhor, queria agradecer a você e a minha família, por esse ano tão incrível que nós tivemos. Talvez você pode falar assim, ah, Jefferson, meu ano não foi tão bom assim. Outros falam, nossa, meu ano foi muito bom. Outros falam, não, meu ano foi mais ou menos. Mas não importa se foi bom, se foi mais ou menos, se foi ruim, só importa que você está vivo. Presta atenção, hoje você acordou novamente, hoje você tem mais uma oportunidade na sua vida de fazer a diferença em algum ponto. Que seja na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, que seja no seu trabalho, que seja para um desconhecido, que seja para o seu próximo, fazer algo para o seu próximo. Quero que você entenda, independente do como foi seu ano. Nós já estamos, sim, dando o ano, né? Amanhã já é Natal, porque estou gravando esse vídeo aqui. Um vídeo bem breve, não quero tomar o seu tempo, por conta das festividades, né? Tem que fazer o pudim, tem que fazer a rabanada. Eu não quero tomar tempo, mas eu não podia deixar de vir aqui e agradecer a vocês, agradecer a Deus, agradecer a minha família que tanto me apoiou, tá? Porque Natal é família, Natal é de celebrar Jesus. Esse é o intuito do Natal, não quero aqui pregar sobre o Natal, o significado, enfim, não. Cada um aí procede como acredita, eu acredito no Senhor Jesus, tá? Então, nós celebramos assim o nosso Natal, acreditando nisso, acreditando na salvação, acreditando que Jesus vai voltar na ajuda ao próximo, acreditando em buscar primeiro o Senhor em todos os momentos, em toda situação. Então, você tem um novo dia, hoje você acordou, se você está assistindo esse vídeo, se você está tendo mais uma oportunidade, dizer assim, Deus, muito obrigado. Só agradece, agradecer ao Senhor por ano bom, só pelo ano bom, não, aqui foi ótimo, meu ano eu prosperei, eu tive muito serviço, agora eu vou agradecer. Não, todos os dias é de motivo de agradecimento. Se você acordou, você deve agradecer ao Senhor. Nós vivemos em um mundo tão atribulado, nós vivemos em um mundo tão difícil de lidar, acidentes, trânsito, correria pra lá, correria pra cá, nós temos 24 horas, mas na verdade, às vezes a gente tem, parece que tem 5 de tantas coisas que nós temos pra fazer. Então, só agradece. Eu queria desejar um Feliz Natal pra todos os inscritos aqui do canal. Eu não podia deixar de vir aqui gravar esse vídeo, pelo companheirismo que nós tivemos. Eu ajudo, não sou aluno, eu ajudo quem eu nunca conheci, quem já me procurou sabe disso aqui, eu estou aqui pra ajudar. A minha verdadeira missão é pregar o evangelho, ensinar a geração, ensinar a você uma profissão digna, fazer corretamente, essa é a minha missão, eu acho que Deus me escolheu a geração pra minha vida, pra mim poder ter esse pé de entrada aí com vocês, então eu queria muito agradecer. E o Feliz Ano Novo também, que o Ano Novo seja, bora pra cima, seja isso. Não é porque ano que vem, ah, vou esperar passar ano que vem, vou fazer uma dieta, vou emagrecer, ah, ano que vem eu vou realizar minha empresa, não sei o que. Não, se você pode fazer hoje, faça hoje. Tá entendendo? Essa é a mensagem que eu quero dizer pra você. Faça hoje, não espere pro ano que vem. Às vezes a gente tá no meio do ano. Ah não, ano que vem eu mexo aqui, ano que vem eu faço aquilo, ano que vem eu faço aquilo. Por que as obras, né, de casa aumentam muito no Natal ou no Ano Novo? Porque você vai receber pessoas em casa, né, e você deixa pra fazer uma reforma, pintar, né, na correria, como tá sendo aqui em casa, né. Porque a nossa vida é tão corrida, né, que a gente vai receber aqui a nossa família aqui, então a gente tá arrumando, fazendo, por isso que eu tô sumindo um pouco. Essa semana nem teve vídeo no canal por conta disso, né, tive que fazer um banheiro ali, tive que botar uma cerâmica, porque eu gosto de fazer essas coisas, né. Então a mensagem é essa, não deixe pro ano que vem, faça hoje. Se você acordou nessa manhã, essa é a oportunidade de você fazer, essa é a oportunidade de você agir, de você ajudar, de você buscar o Senhor. Então agradece, só agradece por esse ano, pra sua família, por Deus ter te dado mais uma oportunidade de trabalhar, de ficar de pé, de poder andar. Quantas pessoas estão enfermas em hospitais, querendo, Deus, mais uma oportunidade, pelo amor de Deus, me salva, pelo amor de Deus, e isso e aquilo outro. Tá entendendo? E você tem essa oportunidade. Tem pessoas aí enfermas em hospitais, internados, sabe, não tem essa oportunidade que você tem. Então você tem essa oportunidade, só agradece, meu irmão. Só agradece, meu irmão. Você tá vivo, você tem força, então bora pra cima. E outra coisa, cuide da sua saúde, né? Tome aí remédios naturais, né? Pra você poder estar saudável. Então não deixe de fazer isso, não deixe de cuidar da sua saúde, não deixe de cuidar da sua saúde, você tem que cuidar dela. Nós temos só essa vida, nós temos só esse corpo. Então cuide do seu corpo, faça exercício, faça uma caminhada aí, tome remédios aí naturais, que você puder, né? Sua mamãe aí, eu tenho certeza que ela tem um remedinho aí bom pra baixar o colesterol. Tô falando isso por quê, pessoal? Porque nós temos que se cuidar. Não adianta você ter milhões de reais, sendo que a sua saúde não está boa. E a gente, nesse ponto de saúde, a gente deixa muito a desejar. A gente fala assim, não, ano que vem eu vou fazer uma dieta, ano que vem eu vou fazer uma caminhada. Só que nós temos que fazer todos os dias, é um pouquinho, é uma escada que você vai subindo, tá bom? Então, queria agradecer a vocês mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês, Deus proteja esse final de ano, ano que vem. Nós temos tanto projeto pra ano que vem, que você não tem ideia. Nós vamos fazer live. Tô terminando o escritório ali agora, na escola. Vamos ter live toda semana. Nós vamos ter muito conteúdo de refeiração, muita palavra do Senhor, muita pregação, muita administração. Nós vamos ter muita coisa, galera. Muita coisa aí, tá bom? Então, galera, é isso aí. Reflexão na sua vida. E um versículo. Provérbios 16, 8, diz assim, O orgulho antecede a queda. A humildade procede a honra. Então, seja humilde aí. Não seja orgulhoso. Porque o orgulho, você tá antecipando o quê? A queda. Você vai cair, meu amigo. O orgulhoso, ele cai. A humildade é honrada. Amém? Então, faça assim, pra receber as bênçãos do Senhor. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam Amém. Diga assim, eu creio. Amém? Então, não fique esperando pra amanhã. Faça hoje. Você tem a oportunidade hoje de mudar. Você tem hoje de fazer uma caminhada. Hoje. Não espere pra amanhã, pra depois, pra ano que vem. Amém? Então, forte abraço. E até nosso vídeo. Tamo junto ano que vem aí. Tem muita coisa pra acontecer. E eu conto com você aí. Beleza? Forte abraço. E até a próxima. Falou!